Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma recuperação que vai ser feita nesse prato todo quebrado aqui, que é um Seam B8 e esse Hi-Head da Herp em latão os dois estão com trinco, eu vou reduzir diâmetro, martelar acertar peso no torneamento, acertar acabamento pra eles funcionarem bem como um Hi-Head de 9 polegadas que é o máximo que eu vou conseguir aqui de tamanho pra esse prato depois eu vou fazer um vídeo no finalzinho desse aqui vocês vão poder ver como é que ficou o som vamos lá então e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto